O monitor de investimentos vai divulgar informações sobre oportunidades nos principais setores da economia, como infraestrutura, transporte, telecomunicações e saneamento. Os dados disponíveis na plataforma trazem séries históricas de investimentos, a carteira de projetos do governo e medidas de sustentabilidade. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o monitor vai permitir registrar o ritmo de crescimento do investimento brasileiro. O ministro afirmou também que o Brasil tem se posicionado como boa fonte de investimentos e a plataforma vai dar maior visibilidade às oportunidades de interesse público no Brasil. Estamos criando um monitor de investimentos porque queremos saber também os investimentos que estão vindo exatamente pela melhoria de ambiente de negócio e não diretamente pela venda de uma ferrovia ou pela venda de um porto. E os investimentos estão vindo justamente pela melhoria da infraestrutura, pela melhoria do marco regulatório. O governo já tem 860 bilhões de reais contratados em investimentos para os próximos 10 anos, que devem ser empregados em áreas como mobilidade urbana, energia e saneamento. A secretária de produtividade e competitividade, Daniela Marques, disse que atrair mais investimentos privados vai ajudar a melhorar a oferta de serviços para a população. Serviço de saneamento, conectividade, energia e transporte com dinheiro privado. Esse é o caminho da prosperidade e essa parceria entre o ente privado e o governo é benéfica a todos, principalmente para a sociedade. A plataforma digital Monitor de Investimentos foi desenvolvida pelo Ministério da Economia em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e apoio financeiro do governo britânico. O monitor está disponível na internet no endereço investimentos.economia.gov.br barra monitor hífen investimentos. Reportagem Luciana Colares de Holanda do Flau Instituto afterwards do Flau